Meus amigos, um novo escândalo estremece São Paulo. Lula foi pego em mais uma polêmica e, dessa vez, Pablo Marçal acabou sendo o alvo. O jornalista Alexandre Garcia não poupou palavras e trouxe à tona todos os detalhes desse roubo que deixou o Brasil em choque. Antes de entrarmos no assunto, quero pedir o seu apoio. Deixe seu like, compartilhe este vídeo e inscreva-se no nosso canal. Juntos, nossa voz se torna mais forte e podemos fazer a diferença. Conto com você para fortalecermos essa comunidade patriota. O golpe. Não esqueça de se inscrever e, afinal, de deixar o gostei ou não gostei. O presidente da República foi votar lá em São Bernardo do Campo, onde ele é eleitor e o destacamento precursor foi lá e roubaram um carro do estação. O destacamento precursor roubaram um colete à prova de bala e tudo. O pessoal da segurança do presidente, meu Deus, depois acharam o carro. Cruzes, meu Deus do céu. E ele fez uma declaração, o que ele disse aqui? Criticou quem espalha fake news. Gente, sempre. Olha, eu voto desde 1961. Mas eu acompanho a eleição desde a primeira, depois da saída do ditador Getúlio Vargas. Acompanhei sempre. Eu sempre vi isso. Sempre teve boatos. Sempre teve essas coisas na véspera de eleição. Agora eu chamo o boato de fake news. Eu não sei por quê. Essa servidão à língua inglesa. É boato. É mentira. Só que não fizeram nenhuma lei ainda contra mentira. Mas aí, tá, eu vejo... Gente, meu Deus do céu. No meu tempo de jornalista, a gente não fazia isso. De jornalista em televisão, em jornal. Jamais a gente fazia isso. De tomar partido na véspera da eleição. Agora tá assim. Olha, não adianta eu votar no... Não adianta eu votar no Marçal, porque ele vai ser cancelado. Não, ele não vai ser cancelado. Quem serão cancelados serão os eleitores que votarem nele. Ah, ele fez lá um laudo médico dizendo que o Boulos estava doidinho, não sei o quê. É falso. Eu não sei se é falso ou não é falso. Mas não cabe a nós decidir isso. E aí o Boulos também usou a rede social, teve 24 horas para explicar por que usou o X. Não, ele não tem nenhum... Ele não tá impedido de usar o X, não tem nenhuma determinação de lei que ele não possa usar o X. O que existe é que o X foi suspenso. O X, mas não ele. Meu Deus, será possível que jogaram no lixo o devido processo legal, o direito, a lógica, o raciocínio? Jogaram no lixo? Meu Deus do céu, né? Enfim. É o que a gente tem visto. Aí eu vejo, né? Pobre jornalismo. É o jornalismo dos professores de Paulo Freire. Professores Paulo Freire, portugueses de Paulo Freire. Diz assim. A Polícia Federal prende 56 acusados de crime eleitoral. Uau, que rapidez! Já foram acusados, quer dizer, eles foram presos como suspeitos. A Polícia Federal já os indiciou, terminou o processo. Já enviou para o Ministério Público, que fez a denúncia. O Ministério Público já enviou para um juiz que aceitou a denúncia. E eles viraram acusados. E refram. Será que foi isso? Não, claro que não foi. É pura burrice. Palavrinha, né? Perdoem os azininos. Mas é pura burrice. De gente que tem diploma de jornalista. Que vergonha. Eu fico envergonhado também, porque também sou jornalista, vão pensar que eu faço parte da burrice. Meu Deus do céu, é triste. É triste a gente ver essas coisas. Mas, enfim. Vamos. Fomos para uma eleição com mais um tipo de censura, né? 21, 22 milhões de brasileiros sem poder usar uma plataforma, o X, para expressar as suas vontades, as suas opiniões. Contrariando o que está no artigo 5º, cláusula pétrea da Constituição, inciso 4º, de que é livre a expressão do pensamento, a liberdade de opinião, verdade, o anonimato. Não tem como não lembrar que a gente vai votar de novo. Nós somos uns fracos, né? Nós somos uns fracos. Sinto muito ter que dizer isso para nós todos. Vamos votar sabendo que fica a dúvida. E sabendo que ainda não tem comprovante do voto. Até a Venezuela tem. A Venezuela, todo mundo ficou sabendo que Maduro perdeu. Porque ele esqueceu de cancelar a contagem quando já estava em 83,5%. E aí deu para saber que o embaixador Edmundo ganhou a eleição por mais de 60% dos votos. Aqui não dá para saber. No Brasil não dá para saber. E a gente... De novo. O que é isso? Três vezes os nossos representantes aprovaram isso no Congresso Nacional. Projetos de Roberto Requião, do Brizola Neto, do Flávio Dino e do Jair Bolsonaro. Flávio Dino, que está lá no Supremo, Roberto Requião, Brizola Neto. Não tem nada a ver com esquerda, direita ou centro. É acreditar na apuração digital. Só isso. Nós vamos votar. Tudo bem. Achamos a cabeça. Lá vamos nós. De novo. Passivos. Cidadãos passivos. Contrariando o que diz a Constituição, que todo poder emana do povo. A gente não sabe exercer o poder? O que é isso? Meu Deus. Eu achei divertido que... Augusto Nunes, muito boa noite. Boa noite, Paula, nossa chefe, meu amigo Pioto, meu irmão Silvio, Ana, minha parceira querida. Boa noite a você que nos acompanha. Primeiro lugar, o avião é um transporte para transportar um presidente em viagens que servem ao cargo, ao país. Viagem de trabalho. Não é para casais em lua de mel. Não é para isso. Eles estão pensando, eles ficaram cinco horas sobrevoando lá o México pensando no quê? Dos passageiros lá atrás, quanto cabia, sala de trabalho. Não. Pensando na cama, no quarto do casal, é isso aí. Se ele comprou mal, problema dele. O governo anterior, o presidente anterior se deu, fez as mesmas viagens com um avião que era chamado de sucatão. Não precisamos chegar tanto. Mas esse, como lembrou o Silvio, está muito longe de ser um sucatão. Sim. Muito longe. Ele serve perfeitamente a isso. Se a Janja quer esquecer que ali dormiram a Marisa Letícia e, sobretudo, a Rosemary Noronha, que foi quem mais aproveitou os aposentos presidenciais ali do Aero Lula, o problema dela, o casal que resolva entre si o que fazer com essas memórias. Eu não tenho nada com isso. Agora, num país pobre, você tem na presidência da República, se você for sério, você tem que pensar, neste momento, em examinar como funciona esse esquema nos países que não têm avião presidencial. São muitos. Não tem avião exclusivo da presidência. Como é que eles viajam? Como é que faz? Como é que a Janja viajou para Paris e agora para Nova York? Me parece que ela não usou o Aero Lula. Como é que faz? E ela, por acaso, teve algum problema? Não gostou da poltrona? Achou pouco espaçosa? Ela é bem mais espaçosa que qualquer poltrona. Porque ela gosta, por exemplo, de dançar quando vai a Índia. Ela gosta de fazer gravações para mostrar como é que se erra no português quando ela está em Nova York. Isso é ser espaçosa. Agora, esse avião está muito bom. Está muito bom, sobretudo para um casal dessa qualidade. Nós não devíamos pagar essa conta. E eles ficaram agora, ficaram cinco horas viajando sobre o México. E, ao mesmo tempo, percriar uma passagem barata, porque sabe que brasileiros... Não são muitos os brasileiros que viajam de avião. É um governo que pensa em tudo, menos o povo. Em tudo que é relacionado com o conforto do casal.